Muito bem, e o IFMA de Santa Inês não se cansa de receber campeões, dessa vez no esporte. Etapa nacional dos institutos federais, eles foram campeões brasileiros. Eu estou aqui com o Pedro Vinícius. Pedro, quatro meses de competição, várias etapas. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. A gente começou na etapa estadual, o diferencial desse ano, porque havia meio que um monopólio nos últimos quatro anos, a capital foi campeã. Aí esse ano, com um ano de preparo, que ano passado a gente não conseguiu a vitória, esse ano, um ano se preparando, batalhando duro, vencemos a final contra a capital, num jogo saindo gol lá, gol cá, gol lá, gol cá, a gente conseguiu ganhar. Aí conseguimos a vaga pra etapa regional. A etapa regional, como a capital sempre vinha ganhando, quando chegava lá nunca obtinha bons resultados. Juntamos a nossa equipe aqui de Santo Inês, sete atletas, com mais cinco de lá. Chegamos lá, fizemos uma competição simplesmente assim, perfeita. Jogamos na fase de grupos contra a equipe da casa, que era Natal, com um time muito bem preparado. Conseguimos um empate e a classificação. Na final, encaramos a mesma equipe e conseguimos a vitória. Daí, já conseguimos a vaga pro nacional, que já é outro patamar. As equipes são muito bem preparadas, como já diz, nacional, são os melhores de cada etapa do Brasil. A gente conseguiu juntar o conjunto, a interação ficou muito melhor e conseguimos o título. Contra a equipe do Espírito Santo, que era uma equipe muito boa, muito chata. A gente foi um jogo pegado, acabou de um gol pra gente. Muito bem. Henrique Nascimento, é isso? Henrique Nascimento, passou pela cabeça desde quando saído aqui, em voltar com essa medalha pra casa? Cara, na minha cabeça só passava várias coisas. Foi muita emoção ganhar esse título pra gente, porque vai estar mostrando o esporte, que é o handball, que ainda é muito conhecido aqui em Santo Inês, no Maranhão, no Brasil também. E eu espero que essa medalha aqui se vande a exemplo pra vocês que estão aí em casa. E que você nunca desiste de um sonho, porque esse aqui foi um sonho. E a gente conseguiu realizar o nosso sonho através desse campeonato. Johnny, e aí Johnny, como é que foi receber, ser recebido aqui pelos colegas de IFMA como verdadeiros heróis? Essa recepção foi muito emocionante, porque nós nos sentimos abraçados pelo IFMA desde sempre, com o apoio da direção, dentre outros profissionais, professores de educação física, entre outros. Mas essa recepção serviu pra estreitar laços, mostrar que os alunos também defendem uma camisa só. Estão todos em prol de uma coisa só. E como o próprio organizador geral da competição de handball falou, a equipe do Maranhão foi um time, assim como uma família, que foi preparada para trazer o título. Estava só em fase embrionária e que chegou ao êxito com o título de campeão nacional. Muito bem, vou falar aqui com um dos responsáveis por esse treinamento. Como é que foi essa preparação e como é que é chegar aqui com esse troféu, acreditar num sonho e ver ele se realizar? Toda escalada, ela requer muita força de vontade. E essa escalada, ela veio lá do ano de 2013, quando eu ainda era aluno da instituição, e comecei o projeto de extensão do handball aqui. Trouxe junto com o meu amigo Lucas, que não pôde estar presente, mas sempre esteve dando seu apoio aqui à instituição. E todas essas vitórias, todas essas conquistas, ela foi dada de muito trabalho, de muita luta que a gente teve com esses alunos. Eu não faço mais parte do corpo docente do instituto, não sou mais aluno, já sou ex-aluno. Não moro mais em Santa Inês, porém, mesmo assim, sempre que posso, estou aqui na cidade treinando os meninos, dando total apoio a eles. Faço por amor ao esporte, por amor a essa equipe que eu sempre tive como família, como uma segunda família. Muito bem, então, IFMA, campeão nacional de handball. Mostrando que o IFMA aqui só não tem campeão de matemática não, né? Tem campeão também no esporte. Parabéns, aí que venha o bicampeonato ano que vem. Obrigado. Obrigado.